Eu perdi minha voz essa semana E eu disse pra mim mesma que não precisava desenhar Que não precisava ter vídeo Que tava tudo bem a descansar o tempo que eu precisasse Mas eu precisei fazer arte Eu tentei não fazer Tentei não sentar pra desenhar Quase como se eu estivesse me obrigando a não fazê-lo Mas enquanto isso Eu tava me sentindo tão perdida Tão desconectada Parava no meio da casa com a mente entorpecida Sem conseguir organizar os pensamentos Sem saber o que fazer comigo mesma Então eu fiz arte E os momentos que eu pintava Foram os únicos que eu me sentia presente Não me preocupei com o resultado Só com o processo Foquei no pincel se movimentando no papel Foquei na mistura de tintas Foquei no céu estrelado Eu fiz três pinturas de aquarela naquele dia Eu tava cansada Exausta emocionalmente Mas eu queria continuar pintando Fazia tempo que arte não era terapia pra mim E eu fico feliz de ter encontrado esse propósito nela novamente No dia seguinte Decidi que queria fazer um quadro pra ela O nome da minha avó era Rosa E alguns dias atrás Ela ganhou uma rosa branca da minha mãe Em um vaso pra poder cultivar E agora pensando A rosa branca é a mesma que mais combina com a minha avó A rosa branca é a mesma que mais combina com a minha avó A rosa branca é a mesma que mais combina com a minha avó A rosa branca é a mesma que mais combina com a minha avó A rosa branca é a mesma que mais combina com a minha avó A rosa branca é a mesma que mais combina com a minha avó A rosa branca é a mesma que mais combina com a minha avó A rosa branca é a mesma que mais combina com a minha avó A rosa branca é a mesma que mais combina com a minha avó A rosa branca é a mesma que mais combina com a minha avó A rosa branca é a mesma que mais combina com a minha avó A rosa branca é a mesma que mais combina com a minha avó A rosa branca é a mesma que mais combina com a minha avó A rosa branca é a mesma que mais combina com a minha avó A rosa branca é a mesma que mais combina com a minha avó A ideia desse quadro inicialmente era fazer uma rosinha branca levada em um céu rosa. Mas eu pintei de forma tão intuitiva, eu me perdi no processo, mas de forma positiva. Durante todo o momento eu lembrei dela. Quando eu me senti frustrada, espirrei tinta no quadro. Quando eu chorei, fiz a tinta derramar sobre o painel. Quando adicionei os detalhes da rosa, lembrei do seu cuidado e atenção. Eu me deixei levar e confesso que nunca tive uma experiência assim como a pintura antes. Foi de fato terapêutico. Depois de pintar e pintar e escrever, eu me sinto melhor. A arte me fez eu me sentir melhor. Eu amo minha avó. E agora lembro da preocupação e ansiedade dela como carinho e amor que não cabiam dentro do seu peito. A tristeza também parece não caber, mas essa semana transformei ela em arte.